Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Dr. Eduardo, eu sou diretor clínico aqui da Grauman Implantes de Porto Alegre. E hoje eu queria conversar um pouquinho a respeito de tratamentos estéticos, mas não só estéticos também, eles ajudam no formato, na função dos dentes. Você pode estar trabalhando ali com diferentes materiais. A opção de cerâmica, a gente já conversou outro dia sobre ela, a respeito de estar trabalhando com uma lente fininha, que é chamada de lente de contato, ou um pouquinho mais espessa, que são as facetas, ou até mesmo envolvendo todo o dente, toda a circunferência dele, que são as coroas. Todas elas podem ser fitas de cerâmica. Mas nós também temos uma opção aí que é mais rápido, fica mais em conta, depende muito da mordida, da qualidade, da proposta que o paciente está buscando, que são as facetas de resina. Então a gente pode estar devolvendo essa estética, pra quem tem um espacinho ali no meio, entre os dentes. Muitas vezes é uma solução rápida, que é feita no mesmo dia, e já consegue sair com resultado aí 100%, tanto na estética da cor, como também naquele buraquinho que aparecia, aquele Ronaldinho, que todo mundo... Ah, fica aqui aquele buraquinho entre os dentes que incomoda, pode ser preenchido e deixar 100%. Independente da região. Então a gente teve aí casos de pacientes que vieram pra fazer na parte inferior, que tinha um espacinho ali que incomodava, que não ficava 100% ali, até pra retenção de resíduo também. Facilita na higienização quando o contato entre os dentes é próximo. Não tem desculpa, pra você que quer transformar o sorriso, a Ora Unic é o lugar certo. Então qualquer dúvida que você tiver a respeito dos prós e contas de cada tratamento, a gente vai te indicar cada material, cada etapa, pra você ficar bem consciente, bem transparente dessa ligação e bom para os dois lados. Então vem conhecer a gente, que a gente tá aqui de braços abertos pra te receber e deixar o ano que vem muito mais bonito e transformar esse verão aí pra ser o verão dos seus sonhos. Vou ficar no teu aguardo, um grande abraço e fiquem com Deus.